Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo na paz, daí aqui na área. Tô chegando aqui com um gameplay novo pro canal, que é do Ori 2, né? Ori in the Will of the Wisps. Não sei pronunciar direito, vou ficar Ori 2. O primeiro jogo, né? Tem aqui no canal, o primeiro do Ori. Tá completinho aqui, então nada melhor do que trazer o segundo também pra poder finalizar a série, pelo menos. Por enquanto, né? Quem sabe tem um terceiro aí mais pra frente, vamos ver. Então espero que vocês gostem desse início aqui de gameplay e bora lá acompanhar a história do Ori. Simbora! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Esse jogo tem uma intro poderosíssima. É fantástico, tanto quanto o primeiro. Tchau. 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 Cuidado com isso aqui. O jogo ele tá sem o pulo duplo, né? Sem essas coisas. A gente vai de novo aprender a fazer isso. Eu acho meio engraçado, né? A gente jogou com o Ori no primeiro. O Ori aprendeu vários truques e aqui ele começa sem saber os truques de novo. o cara é meio estranho né pântano tinteiro para um lado e lagos de luma para o outro tá vendo? o mapa vai abrir na medida que a gente avança vamos embora né o Ori pode empurrar coisinhas isso aqui vai aumentar nosso fragmento ali de vida né nossa barrinha de vida eu acho que a gente não pode vir para cá ainda é, não tem... o Ori tá sem o negócio que pega isso aqui então vamos embora, vamos voltar vai meu filho tem que pegar impulso por enquanto a gente não tem nosso ataque ainda, essas coisas, mas depois vai ter tudo isso aqui a gente acessa depois quando tiver né, os poderes vasilha de luz espiritual pequena, a luz espiritual pode ser trocada com criaturas amigáveis por diversos itens e melhorias que a gente usa para fazer o upgrade da árvore de habilidades do Ori tem muita coisa interessante nesse aqui mudar algumas coisinhas e deixar outras iguais e a gente não consegue passar vamos do lado de cá então deixa eu dar uma coletada aqui vamos embora isso aqui é um local que depois vai aparecer um personagemzinho ali eu joguei tá galera, o Ori joguei sim, mas já tem muito tempo e tipo, é muito tempo mesmo então eu não lembro mais de nada não sei nem o que eu estou fazendo aqui tem uma porta fechada vamos tacar fogo nisso aqui não tacar fogo nada, vamos destruir ele aqui tem um coleguinha .... ... basicamente ele tá explicando para gente que para passar naquele portão lá A gente precisa achar essas pedras E ele meio que ficou preso Aqui também, porque ele tava fugindo Daquela mesma tempestade Que acertou a gente Abriu uma missão secundária Peguei mais orbe de luz Quando a gente mata o inimigo Ele dropa Acho que eu vou descer Antes de ir pra lá Mais um orbe Mas nossa vida tá de boa Tem umas conquistas aqui Muito sem noção de Zerar Além de conquista de zerar Sem tomar dano O que eu acho que é Um absurdo, né? Eu não consigo Tem conquista de tempo também Aqui vou caindo com o carro E me matou E me matou Tem que matar esse filho de uma égua Raparei que fica abaçada Mas aí não para que é Aí abriu um negócio ali pra mim E morreu Eu tomo muito dano com óleo Muito Nossa Um negócio incrível Mais um orbezinho de energia E apaguei No musgo a gente agarra Genial, né? É Continuar subindo Agarra, olha Aê Achamos uma peça Tá na mão Essas pedrinhas é que a gente precisa Pra poder Sair daqui Dessa área Que o Ori caiu Aí Essa aqui eu faço, né? Porque uma tava com ele Agora a gente precisa ir lá desbloquear A passagem pra gente sair daqui Nessa área E também vai abrir o caminho pro nosso colega Vai, meu filho, sai Eu tô sem o poderzinho pra atacar ele Ó, já tem um perturbado ali, ó E com isso a gente desbloqueou a passagem Então essa próxima parte aqui Eu deixo pro próximo vídeo E aí eu vou fazendo uns cortes Pra ver como é que eu trago essa Esse gameplay aqui do Ori 2 Só sei que vai valer muita pena Confie em mim Um beijo, galera Até mais Tchau Tchau Tchau